Primeiro, ganho no UFC, você está muito emocionado por isso. Eu tenho que estar feliz por isso, né? Muito. Ele está muito, muito feliz. Com certeza. Falta sobre a pressão de precisar de ganhar um ganho no UFC, e sobre o que foi para você ir para essa luta com a corda no pescoço. Com mais motivação e buscando sempre evolução para eu chegar no UFC e mostrar o porquê o UFC me contratou, trabalho. No final, eu sabia que eu estava em um lugar difícil, mas eu não podia deixar isso me levar. Eu sei que eu estou bem o suficiente para estar aqui, e que eu fiz o suficiente trabalho. Eu sou alguém que merece estar aqui. No final do dia, é isso. E eu estou muito feliz de poder ir lá e mostrar para o público e para o UFC. um pouco mais rápido nos primeiros minutos, no primeiro round. Mas, depois desse clencho, vocês realmente começaram a intercambiar. Você pode falar um pouco sobre isso? Bom, eu estranhei um pouco o clima, não vou mentir. É muito seco. Então, primeiro eu estava esperando entrar no clima da luta, e depois sim fazer a minha movimentação, usar meus jabs, meus direto. E deu certo. Você sabe, eu não queria me derrubar muito rápido, porque o clima aqui é um pouco diferente. Foi muito frio ali, e muito seco. Então, eu estava com medo, se eu puder me derrubar muito rápido, talvez terá um problema depois da luta. Mas, depois, eu testei a minha força com ele, e disse, ok, é bom, eu posso fazer. Mas, o clima que apareceu, eles o colocaram lá no segundo. Você viu esse clima? Você esperava realmente o clima? Ou foi apenas o clima no momento? Ou foi uma coisa do momento que aconteceu? Não, não. Eu vim com isso. Eu falei em uma entrevista anterior que eu ia ser o primeiro a local o Dela Rosa dentro do UFC. Então, o meu campo eu foquei muito nisso, muito no lockout, e vim provar para o pessoal da categoria que eu teria uma pesada para a categoria. Você sabe, eu trouxe o clima de volta do Brasil. Eu sabia que ele ia chegar, e eu continuava me empurrando, porque eu sabia que isso ia ser o clima no lockout. E eu vim aqui com algo na minha mente. Eu ia ser o primeiro a pôr ele aqui no UFC. E é isso que aconteceu. Eu estou aqui apenas para mostrar o resto da divisão, e espero que todos veem que eu estou heavy-handed, e que eu estou aqui para dar um problema a muitas pessoas. Falei, fala sobre como você... Parece que você usou sua altura e você conseguiu uma grande vantagem. Como você conhece a sua altura nessa luta? Bom, é... Eu tenho uma verdura bastante longa para a categoria. Então, eu comecei a usar muito o meu jab. Sempre baixo, para não entrar no double-leg. E quando eu vi que estava entrando muito no meu jab, aí comecei a dar também o meu direto. Então, todos os golpes que eu estava dando, estava entrando. Então, com isso, eu fiquei mais focado a buscar o lockout. Você sabe, eu sou muito lento para a divisão. Eu sou um dos maiores na divisão, um dos maiores. E eu sei que, uma vez que eu encontrei a vantagem para o meu jab, e isso é o que eu estava tentando do começo, eu pudesse começar a dar os mais difíceis. Então, essa é a grande coisa. Eu só mantivei o meu base em baixo, porque eu sou mais alto, então, no papel, seria mais fácil de dar. Então, eu só mantivei o meu centro de gravidade em baixo, e mantivei o jab em baixo, até que eu encontrei a vantagem para jogar os mais difíceis. E como é que seria o primeiro cara de knockout mark? Como foi para você, se eu realmente o cara é o primeiro que knockout o Mark? Bom, estou muito feliz com isso, e eu espero ganhar o bônus da noite nesse UFC. Você sabe, espero que seja suficiente para ganhar um bônus aqui. Talvez seja suficiente, vamos ver mais tarde. Mas, eu estou muito feliz de poder ir lá e mostrar o trabalho que eu coloquei para esse campeão. E o que é o resto do 2020? O que você acha? O resto do 2020 para você? Bom, só vitória. O que é o início? O que eu quero dizer? O início é o início. O início é o início. Obrigado.